Olá, Manu, que é Carlinhos do bairro Menino Deus. Te acompanhamos, desde que tu fosse vereadora aqui. A população de Porto Alegre quer saber também quais os teus projetos como vereadora, como deputada, aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E aí, beleza? Foi assim que tu me conheceu em 2004, né, Carlinhos? Quando fui vereadora e lutei em defesa da juventude. Em Brasília, defendi a igualdade salarial entre homens e mulheres, o ProUni, e recursos para a construção do Hospital da Restinga. Também coordenei a bancada gaúcha e conseguimos recursos para creches de Porto Alegre. Na Assembleia, aqui do nosso estado, defendi o direito das mulheres à amamentação. Tu sabes, Carlinhos, que o meu compromisso com Porto Alegre já vem de muito tempo. O meu compromisso sempre foi lutar pelos direitos das pessoas. E na Prefeitura, vamos mais longe. Meu compromisso como prefeito é reduzir o valor da passagem de ônibus, recuperar a qualidade do ensino e ajudar quem tem um pequeno negócio com microcrédito. Pode contar que com a minha determinação e atitude, dá para fazer de Porto Alegre uma cidade mais justa. Agora é meia-cinco. Coligação Movimento Muda Porto Alegre PT-PC do B.